Galego, o Galeguinho do Forró Eu acordei pela falta de você, saudade de você, saudade de você Bebê que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Alô meu patrão alemão, meu empresário forte Ababaste Souza para aí Aquele abraço é pra você dançar Galeguinho do Forró Botando babuê, botando babuê Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais de ti Do teu jeito, te amei, te mostrei que meu amor Foi mais profundo, me doei, me entreguei por fiel Chorei, chorei, te amei, te mostrei que meu amor Foi mais profundo, me doei, me entreguei por fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Galeguinho do Forró Galeguinho do Forró É pra você dançar Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais de ti Do teu jeito, te amei, te mostrei que meu amor Foi mais profundo, me doei, me entreguei por fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Hoje eu acordei, me veio a falta de você, saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Galego, o galeguinho do porró, o som que contagia Galego, o galeguinho do porró, o som que contagia Me falou, foi bom demais, inesquecível, especial Ligo, nem me atendi mais, chama, é só o caixa postal Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais, se dizem que tu pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doar não Alô, alô, diz um alô coração Galego, o galeguinho do porró Me falou, foi bom demais, inesquecível, especial Ligo, nem me atendi mais, chama, é só o caixa postal Diz pra mim qual a razão, porque não quer me atender Se fez o meu coração, se apaixona por você Não é justo nunca mais, quer ouvir a sua voz Juro que não ligo mais, se dizem que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doar não Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doar não Alô, alô, diz um alô coração Galego, o galeguinho do porró Galego, o galeguinho do porró E pra deixar acontecer, a pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo do seu olho Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu, a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Galego, o galeguinho do porró E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo do seu olho Dá um jeito de pensar Eu, você e o céu, a noite inteira pra amar Quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa a semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Galego, o galeguinho do porró 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 Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou Eu me encanto da grande ilusão Usa meus beijos e abraço pra se esconder da dor Vem se toca que eu posso gostar Abra os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso povo não pode apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Galego, o galeguinho do porró Pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junto com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Galego, o galeguinho do porró Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou Eu me encanto da grande ilusão Usa meus beijos e abraço pra se esconder da dor A estoca que eu posso gostar Abra os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso povo não pode apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junto com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junto com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Receita de amar Alô Tecara do Pernambu Aquele abraço Galego O galeguinho do forró Chega mais perto Chega mais perto Vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai quero te ouvir falar Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Hoje na hora errada Entenda a melhor saída Se crer de bem na minha vida Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Galego O galeguinho do forró Chega mais perto Vai quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai quero te ouvir falar Falar de amor Pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada E mesmo te deixar Hoje na hora errada Entenda a melhor saída Se crer de bem na minha vida Tá afim de um romance Se compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Galego 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 Eu não perdoaria as minhas noites se me proibissem de sonhar com você Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver Eu não venceria a minha pele se não fosse pra sentir o toque seu Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus Pra não te perder me rendiria qualquer tipo de riscas ou de provocação Eu não botaria suas asas pra sobrevoar contigo um monte da paixão Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que existe entre você e eu Eu posso até perder meu endereço mas eu quero meus ouvidos pra ouvir tua voz Eu posso ser total analfabeto mas sem declarar as letras pra falar de nós Eu posso até ter medo de altura com você na minha vida o meu limite é o chão Eu quero ter você a vida inteira nos oitenta e quatro tempos No meu coração Eu não perdoaria minhas noites se me proibissem de sonhar com você Eu não perdoaria os meus olhos se não pudessem te ver Eu não venceria minha pele se não fosse pra sentir o toque seu Usaria os meus cabelos pra te amarrar nos pensamentos meus Pra não te perder me rendiria qualquer tipo de riscas ou de provocação Eu não botaria suas asas pra sobrevoar contigo um monte da paixão Eu não abriria minha boca só pra não perder os beijos que você me deu Mas todo dia peço a Deus que abençoe o amor que existe entre você e eu Eu posso até perder meu endereço mas eu quero meus ouvidos pra ouvir tua voz Eu posso ser total analfabeto mas sem declarar as letras pra falar de nós Eu posso até ter medo de altura com você na minha vida o meu limite é o chão Eu quero ter você a vida inteira nos 84 tempos No meu coração Alô meu patrão alemão, meu empresário forte Cabo a Márcio de Souza, paraíso, aquele abraço Galego, o galeguinho do forró Agora a gente vai pra casa de titia Galego, o galeguinho do forró É pra você dançar Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria A minha tia ela tá aniversariando e já lhe vou convidando pra uma festa de arromba Falou pra mim que convidou muitas garotas Pense numa festa louca pra beijar que é a onda Chamou a Cleia, a Marisa, a Daniela e também a Rafaela É quem vai fazer o voo Eu tô chegando pro resto da mulherada Só tem garota safada, esta vez vai ser escuro Vou, 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 eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Agora vou chamar meu amigo Genivaldo Porra sem preconceito O estorando da bicicletinha Estorando em mão No carro de titia Tá armado? Bora, carreguinho Bora botar pra voer, meu velho O galerinho do forró Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria A minha tia, ela tá aniversariando E ali vou convidado com a fé que havia romba Falou pra mim que convidou muitas garotas Pensa numa festa louca pra ver, ai que da onda Chamou a Cleia, a Marisa, a Daniela Também a Rafaela é quem vai fazer o bolo E eu tô chegando com o resto da mulherada Só tem garota safada, essa festa vai ser escuro Vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Bora, gareguinho Dibidibidibidibidibu O velho da mar Vamos pra casa de que dia, a gente vai Só as novinhas Vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Vou, vou, eu vou pra casa de que dia Vou, 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 eu vou fazer a putaria A minha tia ela tá aniversariando E ali vou convidando com a fé que havia romba Falou pra nós que convidou muita garota Pense numa festa louca pra beijar que a onda Chamou a Cleia, a Marisa, a Daniela E também a Rafaela é quem vai fazer o bolo Eu tô chegando pro resto da mulherada Só tem garota safada, essa festa vai ser escuro Vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, vou, eu vou fazer a putaria Olha que eu vou, vou, eu vou pra casa de titia Vou, 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 eu vou fazer a putaria Obrigado meu amigo Galeguinho, valei! Isso é forró sem preconceito e galeguinho do forró Juntos e misturados, cadê o tirinho? Galego, o galeguinho do forró Galego, o galeguinho do forró Me deparei por coincidência com você na rua Como se pertence no mundo da lua Depois de centenas de decepções Feito uma árvore que saiu do bando que ficou sem rir Igual uma rosa que virou espinho Da metamorfose e das desilusões Moçando oeste, a pação de um olho como vai você Além da surpresa não tinha porquê Sorri no presente e amor no passado Luzendo junto, deu pra perceber que mais feliz estou Você foi um rei do amor que vazou E não deixou nem marga pra não se lembrar Galego, o galeguinho do forró Parou pelo ódio, você não tem mais aquela aparência Rosto bem cuidado, pele com essência E o poder das mãos de me ter aos seus pés Sua arrogância foi pela idade substituída No diagnóstico feito pela vida Você em dois anos e me deu seus 10 O cujo rito, volta de conselho e muitas raífas Despeçando tantas oportunidades Hoje você vive sozinha e carente Segunda chance, depois da cidade é um presente raro O mundo não poupa o tempo, cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Segunda chance, depois da cidade é um presente raro O mundo não poupa o tempo, cobra caro Não perdoa juros nem dá prazo a gente Galego, o galeguinho do forró De Zagaratu, Pernambuco É pra você dançar Galego, o galeguinho do forró Casa de Sapê Mais um sucesso Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço Vai na beira da estrada, sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora de amor Por lá passava de sempre a tristeza Tudo lindo, que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto tudo e cuida direitinho Pra preservar nosso ninho, pra manter o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado, pra mim só restou a dor Viver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor Viver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 como é duro esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de Sapê Ai, 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 como é duro esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de Sapê Ei, ei, ei Oh, galeguinho do forró, vovó! Galego, galego, o galeguinho do forró! Tá vendo aquela casa abandonada, seu moço Lá na beira da estrada, sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora de amor Por lá passava de sangue a tristeza Tudo lindo, que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto pude, cuida direitinho Pra preservar nosso ninho, pra manter o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado, pra mim só restou a dor Viver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor Viver a minha casa tão querida Abandonada, esquecida, sem ninguém lhe dar valor Ai, ai, ai Como é tudo esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de Sapê Ai, ai, ai Como é tudo esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida, casa velha de Sapê Galê Galê Tiraram meu sossego, desamaram minha rique Piscaram uma fotografia pendurada na parede Que sorraram minha cama E levaram o travesseiro Sujaram a toalha de banho E desligaram meu chuveiro Sujaram a toalha de banho E desligaram meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Pra não ser mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Pra não ser mais o que fazer Não posso mais viver assim Tiraram meu sossego Desarmaram minha rede Ficaram uma fotografia Ficaram uma fotografia pendurada na parede Que sorraram minhas ondas E levaram o travesseiro Sujaram a toalha de banho E desligaram meu chuveiro Sujaram a toalha de banho E desligaram meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Pra não ser mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Tiraram você de mim Pra não ser mais o que fazer Não posso mais viver assim Galego Galego O galeguinho do forró Galego O galeguinho do forró O galeguinho do forró Vamos lá O TV Toda noite quando escuto você chega Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Sentando no sofá e toma seu brinque sozinha Pode soçar eu ligo a televisão Sento perto de você pra chamar a atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivendo sobre o mesmo teto como dois estranhos O que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que aconteceu com o nosso amor Que assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Galego O galeguinho do forró Toda noite quando escuto você chega Vou correndo para a porta pra lhe abraçar Mas você parece não querer os meus carinhos Senta no sofá e toma seu brinque sozinha Pra desfasar eu ligo a televisão Senta no sofá e toma seu brinque sozinha Sento perto de você pra chamar a atenção Aí então você levanta e vai pro seu banho Vivendo sobre o mesmo teto como dois estranhos O que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que aconteceu com o nosso amor Que assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu O que aconteceu com o nosso amor Até parece que adormeceu Eu digo que o culpado é você Você diz que sou eu O que aconteceu com o nosso amor Que assustado desapareceu Talvez por falta de cuidar melhor Coitado já morreu Galego O Galeguinho do Forró O Galeguinho do Forró Botando o Babuê Botando o Babuê Galego O Galeguinho do Forró Mais uma de Flávio José Tu queres valente homem do interior É nódeciro, derrota e padeciço A tua sina é mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestade do bairrão Fez o forró, uma folia brasileira Cabada peste, lampia, o rei do cangaço Esse sim é caba macho Não deu mole, não sei o que Rezo pro santo de cima me ajudar Pra essa gente que não para de sonhar Encaro tudo de maneira passageira Da batida dessa pluma Eu não sei me controlar Meu verso é a minha bola de expressa A mensagem que aqui é meu lugar Meu canto é forte, ecoa como um grito Meu nordeste brasileiro A minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou solista, mas também tem meu valor Levo comigo a bandeira Na destina do meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou solista, mas também tem meu valor Levo comigo a bandeira Na destina do meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Galego Galego O galeguinho do forró Tu queres valente homem do interior É nó descendo derrota e padeciso A tua sina é mostrar pra essa gente Que o nordeste brasileiro também tem o seu valor Luiz Gonzaga, majestade do baião Fez de forró uma folia brasileira Cabada peste, lampia o rei do cangastro Esse sim é cada macho Não deu mole, não senhor Reço pro santo de cima me ajudar Pra essa gente que não para de sonhar Recaro tudo de maneira passageira Na batida dessa pumba Eu não sei me controlar Meu verso é a minha bola de expressa A mensagem que aqui é meu lugar Meu canto é forte, ecoa como um grito Meu nordeste brasileiro A minha sina é te amar Tem nada não, nada faltou Não sou solista, mas também tem meu valor Travo comigo a bandeira Nordestina no meu sonho de menino Sou caboclo sonhador Tem nada não, nada faltou Não sou solista, mas também tem meu valor Travo comigo a bandeira Nordestina no meu sonho de menino Sou caboclo sonhador E chama pra dançar E chama pra dançar Oi, ei, ei, ei Ô galegu do forró malvó Ha, 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 ha Ô galegu do forró Ô galegu do forró Olha só Galego, o galegu do forró Ô sanfoneiro remar Mas quando eu me conto com a gata do Leblon E chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquite, marion E chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquite, marion E chega-se aquilo bom, aquilo bom E chega-se aquilo bom, aquilo bom Quando chega o domingo Vou correndo pro Leblon Chego na praia, te pongo com as meninas E chega-se aquilo bom, aquilo bom E chega-se aquilo bom, aquilo bom E chega-se aquilo bom, aquilo bom Oi, meu amigo, o galegu do forró Garrando tudo Boa, Pimentinho Ei Galego, o galeguinho do forró Mas quando eu me conto com a garota do Leblon E chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquite, marion E chega-se aquilo bom, aquilo bom É maricota, mariquite, marion E chega-se aquilo bom, aquilo bom Tenho uma moreninha E tenho uma marrom Tenho uma loira, sou feticadinha E chega-se aquilo bom, aquilo bom E chega-se aquilo bom, aquilo bom Quando chega o domingo Vou correndo pro Leblon Chego na praia de bumbas, menina E chega-se aquilo bom, aquilo bom E chega-se aquilo bom, aquilo bom E chega-se aquilo bom, aquilo bom Oh, posa! Posa! É pra você dançar! Galego, o galeguinho do forró Galego, o galeguinho do forró Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reforço Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reforço Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reforço Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reforço E quando o pole vai pungando, tá gemendo Vou cantando, vou dizendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nada que eu estou te paquerando Nosso amor tá aumentando pra que coisa lá é melhor Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reforço Galego, o galeguinho do forró Botando o barbo, eh! Botando o barbo, eh! Galego, o galeguinho do forró Com meu benzinho numa sala de revô Só digo triste quando o dia amanhece Ai, me Deus, se eu pudesse acabar a separação Ela me vê igualzinha, sem estuga Nossa mão pede mais estuda Do que essa que eles dão Todo tempo quanto houver pra minha pô Pra dançar com meu benzinho numa sala de revô Todo tempo quanto houver pra minha pô Pra dançar com meu benzinho numa sala de revô Todo tempo quanto houver pra minha pô Pra dançar com meu benzinho numa sala de revô Todo tempo quanto houver pra minha pô Pra dançar com meu benzinho numa sala de revô Galego, galego, o galeguinho do forró O galeguinho do forró, vó, vó Galego, o galeguinho do forró Eu não preciso de você O mundo é grande, eu decido em pé Não é você que vai me dar na primavera As folhas lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, não encontrei você, mas não A cada mês Meu jogador conhece o jogo pela regra Você sabe do que já tirei de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi louco, me machucando, provocou a minha ira Do que eu nasci em provelã e a magambia Quem é você pra derramar meu pulso? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que Mestre Osvaldo na madeira Nosso arte criou o mundo mais velho Eu me criei, batendo a fome com Tarek e Mariana Fazendo o verso pedilhado na viola Por entre os becos que o meu velho vai chorar Galego, o galeguinho do forró E galeguinho do forró Botando o baboê Botando o baboê Eu não preciso de você O mundo é grande, eu desci no inferno Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu interesse Já revirei a minha vida pela vez Juro por Deus, só encontrei você, mas não É balanês, meu jogador conhece o jogo pela regra Quem sabe tu que já tirei daqui de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi louco, me machucando, provocou a minha ira Logo, eu nasci entre o velório e a uma gambiga Quem é você pra derramar meu pulsa? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o mestre os alto na madeira Ouço a arte que ou o mundo mais diverte Eu me criei Batendo a fome com tareca e mariana Fazendo o verso pedilhado na viola Por entre os becos que o meu velho vai chorar Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que o mestre os alto na madeira Ouço a arte que ou o mundo mais diverte Eu me criei Batendo a fome com tareca e mariana Fazendo o verso pedilhado na viola Por entre os becos que o meu velho vai chorar Galego, o galeguinho do forró O galeguinho do forró Vamos dançar, meu bem Galego, o galeguinho do forró Viajei do navio, correi pro Pajaú O rio Pajaú vai desabar o São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar A se fosse um peixe, ao contar um do rio Nadava contra as águas E nesse desafio, saia lá do mar O viagem do navio Eu ia direitinho por riacho no navio Mamei o meu beijinho Fazer uma caçada Vem a pegar de boi Andar na vaquejara Dormi a sono chucada E acordada passará Sem raiva, sem notícia da terra civilizada Sem raiva, sem notícia da terra civilizada E risada, meu amor, não vai-se embora Não vai-se embora Vem que mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego, chora E me viga mais um pouquinho Quando eu entro numa faca Não quero parar mais, não Eu vou até quebrar a barra E pegaram só com a mão O candinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Oh, galeguinho do forró, vovó! Galego, o galeguinho do forró Oh, meu amor, não vai-se embora Não vai-se embora E fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego, chora E venha cá com o galeguinho Quando eu entro numa faca Não quero parar mais, não Pode até quebrar a barra E pegaram só com a mão O candinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O zamponeiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Ah, só uma pequena homenagem A nosso rei do baião Luiz Gonzaga E nosso mestre do medir Galego, o galeguinho do forró Oh, galeguinho do forró Galego, o galeguinho do forró Em julho de 2009 Parte sem explicação Numa reta vinha de frente Uma moto em contramão Que causou um acidente Derrindo a alegria da gente Matando Matando Ô, Meritão Aê, saudade Galego, o galeguinho do forró Em julho de 2009 Morte sem explicação Numa reta vinha de frente Uma moto em contramão Que causou um acidente Derrindo a alegria da gente Matando Ô, Meritão Na cidade E deixou do saldoso Deve o baião Ô, Meritão Batir junto Numa grande animação Numa moto pra ser rida Como fosse a despedida Dos parentes do sertão Aê Pois vimos muito ferido Nós existia corradinho Travado por ser unidos A alegria da família Disfrutava a mocidade Sem saber que na viagem Baixo não voltaria Foi no dia de domingo Já ficando a tarde sim Na BR De ser rida E a no sentido que vinha Uma moto atravessou E duas motos se chocou Dando adeus por toda a vida Deve a alegria de enge O silêncio O que dizer Naquela situação De Romero e todo o chão Nada podia fazer Nem razão como o destino Tem coisas sem explicação Ninguém já chorava Vendo os copos espalhados no chão Foi um grande desespero Vendo o assalto vermelho O sangue espalhado no chão Naquela triste agonia Que a garra roga com o paixão Que tu já estava morto Comendo bate o coração E procurei pelo plato Encontrei-o em meus pratos E adeus por salvação Dada grita pra galego E nem isso vem a casa E Romero estava vivo Pra enxumarmos levar Me arranquei dentro do mato Com Romero em meus braços E pensava em salvar Nunca me silenciamos Entre poucas que dizia Meu Deus em suas palavras Era só o que ouvi Mas quando isso foi chegando O respiro ele foi dão Acabando de morrer Ao chegar no hospital E aquela multidão A morte daquele estímulo Foi de volta em coração Então logo eu entrei Com o titico me abracei Com a dor no coração No enterro tinha gente Que nem podia contar Os amigos e os parentes Gente de todo lugar Que vinheiro despediu Que Romero estão aqui Na hora de entregar Que vinheiro despediu Que Romero estão aqui Na hora de entregar Galego, o galeguinho do fomão E vem, 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 saltar Coravaqueira, mãe E vem, vem, saltar